Olha o lançamento, posição legal Partiu o Neymar, botou na frente Olha a chance, olha o gol, tocou por cima Olha o gol, olha o gol, olha o gol E aê 7K, agora o Hexa vem É o Dedé, abaixo de mim Bota a mão na cama Manto do Brasil, tá com o meu fogo nas costas Apelou na régua, todo jeito que ela gosta Festa na favela, nós no pique do Neymar Vai, escolhe a posição que os moleque vai jogar Vai, escolhe a posição que os moleque vai jogar Jogar não, Dedé, bota Ai, eu não ataque De quatro gostoso, bate-bate na minha bunda Não é falta, segue o jogo Eu na defesa, bebê Tu vem por cima, senta aqui, cai e rebola O jogo não acabou ainda Eu não ataque De quatro gostoso, bate-bate na minha bunda Não é falta, segue o jogo Eu na defesa, bebê Tu vem por cima, senta aqui, cai e rebola O jogo não acabou ainda Joga essa bunda pra não me renovar A desce e a faixa eu vou ter que te dar Tu pode sentar, tu pode quicar A docida grita pra te ver dançar Eu vou sentar, eu vou sentar, eu vou quicar Eu vou sentar, eu vou quicar Na vela, nós no pique do Neymar Vai, escolhe a posição que os moleque vai jogar Vai, escolhe a posição que os moleque vai jogar Jogar não, Dedé, bota Ai, eu não ataque De quatro gostoso, bate-bate na minha bunda Não é falta, segue o jogo Eu na defesa, bebê Tu vem por cima, senta aqui, cai e rebola O jogo não acabou ainda Eu não ataque De quatro gostoso, bate-bate na minha bunda Não é falta, segue o jogo Eu na defesa, bebê Tu vem por cima, senta aqui, cai e rebola O jogo não acabou ainda Joga essa bunda pra não me renovar A desce e a faixa eu vou ter que te dar Tu pode sentar, tu pode quicar A docida grita pra te ver dançar Eu vou sentar, eu vou sentar Eu vou quicar, eu vou quicar Eu vou sentar, eu vou quicar No segundo tempo tu tem que aguentar E aí, sete car Tem que aguentar, bate o Neymar Bate o Neymar, botou na frente Olha a chance Arugou, arugou, arugou É o dedé A mais de mim